No Nordeste, surgiu um projeto que está mexendo com a mulherada da região. Imagine fazer do seu dia a dia um ministério para servir, salvar e orar. Pois é, é isso que está sendo motivado em seis estados do Nordeste. O projeto se chama SOS Mulher, em Caruaru. Já foi dada a largada para esse movimento, que envolve as mulheres, mas que serve de inspiração para qualquer pessoa. Essa é Vande Angela. Ela trabalha, cuida de casa, tem cinco filhos. O trabalho dela consiste em ajudar pessoas. Ela é assistente social. Essa é Rafaela. Ela é dentista. Ambas estão envolvidas no projeto SOS Mulher, Servir, Orar e Salvar. Então, a gente lançou um projeto chamado Adote um Sorriso. Então, todo mês, a gente vai, se reúne com a igreja, para poder adotar uma pessoa carente, que não tem condição de fazer um tratamento odontológico. E a gente vai trazer aqui para o consultório, para poder essa pessoa ter o seu sorriso renovado, gratuitamente. A minha vida, ela é um ministério. É muito simples. Eu trabalho com pessoas. Assim, eu desenvolvo o meu ministério. Em Caruaru, o SOS Mulher já é uma realidade. Nos próximos seis meses, cada mulher adventista recebe a missão de participar do projeto SOS Mulher, Servir, Orar e Salvar. Hoje, aqui em Caruaru, foi o lançamento. E cada mulher recebeu essa castilha, onde tem os requisitos que elas desempenharão. É a hora da mulher cristã mostrar a sua força. O projeto SOS veio como objetivo mobilizar a igreja adventista, valorizando os dons, os talentos de cada mulher. E também, principalmente no projeto Família. A família hoje necessita dessa aproximação maior da mulher. O SOS veio para dinamizar a igreja para isso. Trabalhar melhor, fazer mais pela igreja, pela comunidade. Toda mulher, aquela que é adventista e aquela que não é, também pode participar? Com certeza. Esse é um ministério inclusivo. A gente procura conscientizar essas mulheres que todas elas têm talentos e têm uma missão aqui nessa terra. Elas nasceram para brilhar, para desenvolver uma missão aqui nessa terra. Se estão vivas, é porque Deus quer fazer delas um vaso de bênção, um vaso de honra. Centenas de mulheres já estão dispostas a participar. Vanda e Angela e Rafaela mostram que é possível fazer do seu dia a dia o seu ministério. Esse é um ministério inclusivo, em que todos podem participar. Afinal, servir, orar e salvar é a missão de todo cristão. Normalmente, quando pensamos em reuniões de oração e de estudos bíblicos, imaginamos logo um local fechado, como uma igreja ou uma casa de alguém. Mas em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, um grupo de trabalhadores da praia se encontra uma vez por semana, em um pequeno grupo, antes de começarem as atividades do dia. O dia para esse grupo de trabalhadores começa bem cedo. Na rotina, está montar as barracas, enfrentar o sol, o vento e a areia fofa para garantir o sustento no fim do expediente. Mas, às quintas-feiras, eles quebram a rotina e começam o dia de um jeito bem diferente. Antes de atenderem aos primeiros clientes, os ambulantes se reúnem em um pequeno grupo ali mesmo, na areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com esse grupo há mais ou menos cinco meses, desde o início do ano. Nas minhas férias de janeiro, curti na praia aqui mesmo, o Anderson, que é o dono da barraca, falou Pô, pastor, a gente está fazendo oração todo dia. Eu falei, pô, que legal, cara, então eu vou participar com vocês. Depois que ele entrou, com oração, tudo, foi como um mar que estava revolto e se acamou. E é perto do mar e da natureza que eles encontram na Bíblia e na oração um novo ânimo para começar o dia. Eles são muito carentes para largar aquilo que é errado, mas falta força. E esse momento de oração, as quintas-feiras, tem sido realmente muito bom, tanto para mim, quanto para eles também. Porque a gente passa muita coisa ruim nas nossas vidas e a gente acaba se envolvendo também com coisas erradas. Mas esse momento traz para a gente pensamentos bons, sentimentos bons, um alívio até para as coisas ruins que acontecem nas vidas de cada um. Acaba aproximando mais a gente de Deus. Onde a palavra de Deus chega, as mudanças na vida das pessoas acontecem e os resultados são inevitáveis. A gente crê no poder da oração. E a oração tem feito o diferencial. Nós cremos que a única forma de vencer as batalhas da vida é a oração. E que se a oração não estiver mudando as coisas, pelo menos está mudando a gente mesmo. E agora a gente vai viajar, Suzane. Pegar um avião. Não, não precisa pegar avião, não. Porque é hora das notícias internacionais aqui no Revista. E para saber o que os adventistas estão fazendo pelo mundo, vamos falar com o nosso correspondente, Williams Costa Jr. Tudo bem por aí, Pastor? Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje a ANN traz notícias da Colômbia, Jordânia, Uganda, Suécia e Noruega. Na Colômbia, uma estudante de oito anos que necessitava ajuda em sua tarefa de estudos sociais buscou a resposta direto na fonte. Foi pedido a Gabriela Rico e a seus colegas de classe para descrever as conquistas do presidente do país. Gabriela não teve dúvida, buscou informação na internet, mas por fim decidiu ir à página do Facebook do presidente Juan Manuel Santos. Dois dias depois, Santos respondeu, através de um vídeo, o que Gabriela necessitava. Posteriormente, em sua conta no Instagram, o presidente colombiano felicitou a estudante da Escola Adventista Liberdade, de Barranca Bermeja, pela nota mais alta recebida pela tarefa. Cada pessoa tem responsabilidades em casa, na escola, no trabalho, inclusive os adultos. Não somos crianças que logo seremos adultos e devemos sempre ser responsáveis e perseverar, como diz o ditado, não há coisas impossíveis, as pessoas incapazes. Finalmente, Gabriela, qual é a mensagem que você quer deixar a todas as crianças de qual é o maior sonho de sua vida? Primeiro que todas as pessoas conheçam a Jesus, porque ele foi quem nos deu a vida, nos deu saúde, quem nos deu uma família, ele foi quem nos criou. Por isso, quero que todas as pessoas conheçam a Jesus e que se arrependam de seus pecados, que é o maior descobrimento que alguém pode fazer. Foi assinado um acordo para criar um museu de vanguarda na antiga cidade de Madaba, na Jordânia. O museu vai mostrar os monumentos e escavações da região. Doug Clark, diretor do Centro de Arqueologia do Oriente Próximo da Universidade de La Sierra, é o encarregado do projeto. A ideia de criar um museu aconteceu depois que Clark se reuniu com um grupo de arqueólogos, artistas e eruditos que queriam preservar a história do local. A cidade de Madaba é mencionada no Antigo Testamento, especialmente quando os israelitas chegaram à região depois do êxodo do Egito. O presidente de Uganda, Ueri Museveni, apoiou publicamente um projeto dirigido pelas Mulheres Adventistas de Busoga, cidade do leste do país. Museveni apelou para a delegação de 100 mulheres que visitou a Casa Estatal de Uganda a trabalhar duro para erradicar a pobreza. As fiéis agradeceram o presidente pelo financiamento da Cooperativa de Economia e Crédito das Mulheres Adventistas de Busoga. A instituição oferece vários serviços de assistência dentro de suas comunidades. O governo de Uganda apoia economicamente os projetos que buscam melhorar a vida da população. Agora nós vamos para a Suécia. A Igreja Adventista do sétimo dia foi reconhecida por uma associação vegetariana do país por sua contribuição ética para com os animais. A associação Wild Donkey entregou a denominação o Prêmio VEGO por seus trabalhos e esforços nas áreas de saúde e nutrição. O galardão se outorga a instituições ou pessoas cuja fé cristã inspira a fazer algo positivo para os animais. E a última notícia vem da Península Escandinava. O amor dos jovens noruegueses pela igreja os moveu a organizar um evento para fortalecer a sua identidade cristã. Hope Channel Noruega tem os detalhes. Há cerca de cinco anos, um grupo de pessoas se reuniu para pensar em quais são as necessidades dos jovens adultos na Noruega e como podemos ajudá-los a realizar seus objetivos. E nós identificamos algumas delas, que companheirismo está ligado a relacionamento. Então, queremos que os jovens adultos venham e se relacionem uns com os outros, com a igreja, e isso em todo o país e até mesmo em outros países escandinavos. E que se sintam parte de algo maior, parte de uma igreja global. Eu quero que elas sintam uma forte identidade. Que experimentem o que significa ser adventista, qual é o propósito disto, qual é a mensagem da igreja e como posso, como jovem adulto, me adequar a esta mensagem. O que um jovem adulto deveria fazer, como posso ajudar a igreja, como posso ser parte da igreja e como posso ter um relacionamento não apenas entre nós, mas com o Salvador pessoal. Uma mensagem que tenha Cristo como centro e que pode ser mostrada ao mundo. Bem, isso é tudo por hoje. Hoje, na próxima semana, se Deus quiser, regressamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Voltamos com vocês. André, Suzane. Se Deus quiser, com certeza, pastor. Então, até semana que vem. E agora a gente vai para o intervalo e na volta temos as últimas notícias de hoje. E agora a gente vai para o intervalo e na volta temos as últimas notícias de hoje.